mais um super vídeo no canal o nosso tema de hoje é recado de uma pessoa que se afastou de você você vai pensar na pessoa você vai trazer energia essa pessoa pra cá e juntos vamos descobrir qual seria o recado dessa pessoa pra você no dia de hoje tá lembrando que você está no canal enigma do oriente eu sou igor silva gratidão a todos vocês por mais um vídeo quero lembrar vocês da nossa promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico nosso whatsapp é o 21 98 655 67 76 a resposta é dada todos os dias de 9 horas 19 horas de segunda a sábado tá pessoal canal enigma do oriente vamos para nossa tiragem e no decorrer do vídeo vou falar três palavras premiadas tá quem juntar as três palavras premiadas vai ganhar cinco respostas a primeira pessoa que me mandar no whatsapp as três palavras premiadas vai ganhar cinco respostas tá bom tem que tá escrito no canal e tem que ter deixado os comentários vamos para a primeira opção diamante da cor amarela o canal enigma do oriente traz a sua energia pra cá mentaliza tudo aquilo que você quer saber e vamos ver qual o é o recado da pessoa que se afastou de você mentaliza essa pessoa tá traz a energia dessa pessoa para cá quem tá gostando do canal deixa nos comentários aí que é importante demais a gente a gente saiba se você tá gostando ou não do nosso conteúdo né e muita gente participando muita gente contribuindo para o crescimento do canal eu só tenho a agradecer a vocês o recado de uma pessoa que se afastou de você oito vamos ver aqui está aparecendo aparecendo bonitinho para todo mundo vamos lá pessoal Qual o recado aqui Pra você que escolheu aqui o diamante da cor amarela Bom O que eu posso falar pra você é o seguinte Desculpa pessoal Essa pessoa que você trouxe pra mesa de jogo Que se afastou de você Num momento ela foge de envolvimento Por quê? A pessoa não sabe o que faz É uma pessoa que não está bem com ela mesma, entendeu? Essa pessoa precisa Há uma necessidade dessa pessoa refletir Pra ela poder entender O que ela quer pra vida dela E nesse momento esse ser humano foge de envolvimento É uma pessoa que está recluso Porque é uma pessoa que resolveu realmente Tirar um tempo pra si Pra poder Pra poder reconstruir a vida Reconstruir o momento dela Porque nessa pessoa não está bem com ela mesmo Não é problema com você em si Essa pessoa está se sentindo frágil Aconteceu alguma coisa que tirou essa pessoa do eixo, entendeu? E essa pessoa precisa ficar no mundo dela no momento Pra ela poder buscar aí Uma orientação Até mesmo espiritual Ou até mesmo Com alguma pessoa que seja amiga dessa pessoa aí Porque essa pessoa Ela vai precisar Reconstruir a vida dela Vai precisar mudar tudo Porque vem Vem de uma forma errada E agora chegou a hora da cobrança, né? É uma pessoa que provavelmente Vocês separaram isso Também está abalando esse ser humano Essa pessoa gosta, sim, de você Pra algumas pessoas aqui Se tratava de um triângulo amoroso, né? Tem gente aí que era um triângulo amoroso Ou descobriu até mesmo uma traição E por isso tudo Houve essa ruptura De uma forma Bruxa De uma forma muito forte E essa pessoa hoje sofre por isso Pra algumas pessoas, né? Essa pessoa sofre Adapte a sua situação Nem todo mundo foi uma traição Nem todo mundo é um triângulo amoroso Mas pra quem é Essa pessoa está sofrendo, tá? Entenda isso E pra quem não é Um triângulo amoroso Essa pessoa terminou com você E ela pretende, sim, se acertar Pra poder comemorar ainda com você Esse amor Porque querendo ou não Essa pessoa ainda tem amor por você, tá? E essa pessoa só vai realmente Tirar um tempo pra ela Pra ela poder saber o que é melhor pra ela Pra algumas situações Essa pessoa vai ter que se libertar de alguém Pra poder voltar pra sua vida E por isso Essa pessoa tirou um tempo pra ela Pra ela poder saber O que é melhor pra ela fazer no momento Ou seja Essa pessoa precisa encontrar um chão Pra poder Ter, tá? O porquê lutar O porquê se corrigir Essa pessoa precisa tomar uma decisão Por isso se afastou no momento Pra quem sabe que essa pessoa tem alguém Eu vejo esse ser humano se separando E reconstruindo a vida com você Pra quem era um triângulo amoroso Essa pessoa vai optar por você Pra quem não era um triângulo amoroso Descobriu uma traição Alguma coisa nesse nível aí Esse ser humano Vejo que vai se corrigir Pra depois te procurar Mas de qualquer maneira Essa pessoa aqui Ela vai se libertar de alguma situação Pra poder agir atrás de você Pra poder ir atrás de você Muitos de vocês Esse ser humano vai se libertar De uma tristeza, de uma mágoa De um rancor Vai se libertar até mesmo De uma situação De uma pessoa O importante é que tem sentimentos O ser humano gosta de você Pra quem houve uma separação Com essa pessoa Foi feitiço Que foi feito Por isso esse ser humano Se afastou de você Mas existe amor E como eu falei Haverá um renascimento, tá? Nem tudo está perdido Esse ser humano Vai apenas tirar um tempo Pra ele ou pra ela Ou está tirando esse tempo já Pra poder agir Mas o mais importante Que é que fala Que haverá um recomeço Pra vocês Vai demorar um pouquinho Mas sim Vai ter esse recomeço Esse ser humano Ainda volta pra sua vida Te ofertando amor Trazendo uma notícia aí Que vai te deixar feliz Essa pessoa Pode ser mais jovem Que você na idade Ou no pensamento Aí muitos vão vir num vídeo Mas já está demorando tanto tempo Quem é você Pra saber o tempo Que demora ou não A sua ansiedade Que afasta as coisas de você Tem gente Que não tem Descerimento Pra entender Que é uma tiragem coletiva Por isso é importante Você tirar com a sua energia Por isso a importância De você ser positivo Ou ser positiva Porque quando você se positiva Você fica atrativa Ou atrativo pra tudo Ou seja Quando você fica positivo Você atrai Realmente Aquilo Tudo que você merece Muita gente Quer as coisas aqui Mas parece Que está com um monte De orubu na cabeça Não acredita em nada Entendeu E acha que Não sei porque Nas contas A espiritualidade vai ajudar Acorda gente Quem tem que se ajudar Primeiro é você Para um sonho se realizar Para um desejo acontecer Só depende de você Se você acreditar Ele vai acontecer Aí os guias vêm Nos auxílio Entendeu Agora se você não acredita Como é que você vai pedir Alguma coisa Como é que você vai esperar Alguma coisa Nada cai do céu O primeiro passo É você que tem que dar Entendeu Aqui está dizendo Esse ser humano Que se afastou de você Tem sentimentos por você E essa pessoa Vai sim Voltar para você No momento correto Basta você acreditar Nas suas forças Não se colocar Em segundo Terceiro lugar Se coloque em primeiro lugar Entendeu Entenda de uma vez por todas Você pode tudo Se você acredita Coloque nos comentários Eu posso tudo Eu aceito Tudo que o universo tem Para me dar Coloque nos comentários Isso aí Faz um teste Você não tem nada a perder Tá bom? Esse foi o diamante amarelo Muito forte Essa tiragem No diamante amarelo Aqui Lembrando É uma tiragem Para várias energias Se não combinou Com a sua energia Deixe Deixe o seu nome Na corrente de oração A corrente de oração De reza Vai ser feita Com o Pai Ogum Ogum Beira Mar Traga para você Traga para a mesa de jogo Toda Toda A sua espiritualidade Toda a sua fé Toda a sua energia Coloque nos comentários O seu nome O nome das pessoas Que você ama Peça ao Pai Ogum Gente Que o Pai Ogum Ele abre os seus caminhos Ele tira a maldade Ele traz para você A boa sorte Tá bom? E Lembrando mais uma vez Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal Deixe seu like É uma troca de energia À medida que você faz isso O canal cresce E o canal crescendo Quem ganha são vocês Tá bom? Diamantezinha amarela Participe da nossa promoção Onde eu respondo As cinco perguntinhas Por um valor simbólico Nosso WhatsApp Está na tela do vídeo A resposta é dada No mesmo dia De nove horas Dezenove horas De segunda Da sábado Tá pessoal? Daqui a pouco Tem as três Palavras premiadas Quem juntar As três Palavras premiadas Me mandar Pelo WhatsApp A primeira pessoa Vai ganhar Cinco respostas O canal Enigma do Oriente Tem que estar inscrito No canal Tem que ter compartilhado O vídeo E tem que ter Deixado os comentários Tá bom? Diamante da cor vermelha Pessoal Recado de uma pessoa Que se afastou De você Você só tem que Mentalizar a pessoa Traz energia Dessa pessoa Pra cá E vamos ver Qual o recado Desse ser humano Que se afastou De você Canal Enigma Do Oriente Quem está gostando Do nosso canal Deixa o like Salve a espiritualidade Diamante da cor vermelha O recado Da pessoa Que se afastou De você Mentaliza a pessoa Pensa nesse ser humano Aí por favor Traz energia Dira essa pessoa Pra cá E vamos descobrir Agora Qual é o recado Da pessoa Que se afastou De você Lembrando É uma tiragem Para várias energias Adapte A sua Situação Eu sempre falo Porque É sempre bom Lembrar Deixa eu beber Minha água O pessoal Estava resfriado Agora eu estou bem A saúde é tudo Na nossa vida Ainda estou Tocindo ainda Vamos lá Pra você Que escolheu Diamante da cor vermelha Qual o recado Dessa pessoa Que se afastou De você Se essa pessoa Tivesse presente Na sua frente O que ela falaria Pra você Pra você Que escolheu Diamante vermelho Essa pessoa Iria te falar Que tem saudade De você Gostaria de ter Um recomeço Essa pessoa Iria te falar Que está curando O coração Para trazer Prosperidade amorosa Tá Pro caminho de vocês Ou seja Essa pessoa Iria te dizer Que quer um reinício Com você Que quer realmente Uma estabilidade amorosa Essa pessoa Sente a sua falta Sente saudade De você É uma pessoa Que está começando A descobrir Que você é uma pessoa Leal Uma pessoa Fiel E isso Traz pra essa pessoa A vontade De ter um relacionamento Sério com você A pessoa hoje Vê você De uma forma Diferente Essa pessoa Essa pessoa está começando A entender Que você É uma pessoa Que ela tem Uma grande conexão Ela ou ele Tem uma grande conexão E que deseja sim Ter um relacionamento Com você Porque você é uma pessoa Confiável Esse ser humano Esse ser humano aqui Entende Que você é uma pessoa Espiritualizada Você é uma pessoa Iluminada E ao seu lado Essa pessoa Tem sempre Um equilíbrio Tem sempre Uma estabilidade Tem sempre Um ombro amigo E longe De você Esse ser humano Descobriu isso Entendeu? Descobriu que você É uma pessoa Que realmente Gosta E sempre Vai gostar Dele ou dela E isso faz Com que essa pessoa Fique pensando Em você Muito Positivamente Nesse exato momento Essa pessoa Entende Que o momento É favorável Que está No caminho certo Para alcançar O objetivo Qual o objetivo? Ter felicidade Ao seu lado Ter êxito Essa pessoa Entende Que o período Que está se iniciando É um período Favorável Para vocês Terem compromisso De um relacionamento Seguro E com Estabilidade Essa pessoa Entende Gente A sua real Importância Essa pessoa Está acordando Para a vida E está descobrindo Que você É o ser humano Que está Está No caminho Dele Ou dela Aqui eu falo Para você Que haverá Uma movimentação Favorável Que vai trazer Uma energia De sucesso Para você Essa situação Vejo aí Evita-se Esse ser humano Não consegue Muito forte Faça De ganhar Sempre aqui ligadinha com a gente, tá bom? Diamante da cor roxa, mensagem, recado da pessoa que se afastou de você. O tarô vai te responder aqui, ó. O oráculo responde, o tarô responde. Eu tenho que falar oráculo, né, pessoal? Tem gente aí que acha que sabe mais do que eu. Ah, isso não é tarô, é oráculo. Tem gente que lê um livrinho e acha que sabe tanto, né? Ai, ai. Tem que rir, pessoal. Mas vamos que vamos, né? Ai, ai. Vamos que vamos. Opção 3 aqui, o diamante da cor roxa. Recado de uma pessoa que se afastou de você. Mentaliza aí. Traz a energia dessa pessoa pra cá. Pra você que escolheu o diamante da cor roxa. Qual o recado que a espiritualidade traz dessa pessoa que se afastou de você? Bom, gente. Essa pessoa aqui que se afastou de você é uma pessoa que vai querer uma segunda chance com você também, tá? Eu vejo a pessoa com mais flexibilidade. A pessoa sabe que errou, tá? E volta querendo buscar você para te pedir uma segunda chance. Essa pessoa tem a intenção de ter uma conversa com você pra poder esclarecer algumas coisas. E até mesmo se desculpar. Essa pessoa entende que só vai ter paz se pedir desculpa a você. Entendeu? E essa pessoa vai te procurar justamente pra ter esse equilíbrio aí. Pra poder se justificar com você. A pessoa entende que tá chegando esse momento. E após essa conversa, os caminhos vão se abrir pra vocês, tá? Você que tá vendo esse vídeo aí, você que vai decidir o que você vai querer. Se você vai querer uma relação, vai retomar a relação com essa pessoa ou não. Se você quiser, você vai retomar e vai ter alegria, vai ter sucesso. Mas aí depende muito de você. Mas como o tema não é esse, o tema, o recado dessa pessoa, essa pessoa vai te procurar querendo acertar as coisas, querendo demonstrar coisas que nunca demonstrou pra você. demonstrar que, de uma certa forma, você está certo ou certo. E essa pessoa hoje entende isso. Por isso que esse ser humano vai querer essa reconciliação. Está com muita saudade de você. Eu vejo essa pessoa buscando essa harmonia. E sim, te dando razão em determinadas situações. Tudo porque essa pessoa quer ser feliz ao seu lado ainda. Entende que por culpa dele ou por culpa dela, não está vivenciando essa felicidade com você. Mas nunca é tarde, né, pessoal? Essa pessoa aqui, já que ela acordou, é muito legal. É muito legal que ela tenha acordado e tenha descoberto a sua real essência. Aqui falo pra você que essa pessoa quer finalizar esse ciclo ruim de desentendimento, de afastamento e quer ter uma integração com a sua vida. Essa pessoa, na verdade, vocês dois têm uma conexão de outras vidas, né? E essa pessoa, por estar com saudade, por sentir tudo isso que foi falado, ela hoje quer resolver os obstáculos que estão atrapalhando o caminho de vocês. E esse ser humano entende que vocês são parceiros ideais e por isso quer essa nova oportunidade com você. Essa pessoa sabe das suas essências, sabe da forma que você conduz as coisas e pretende se dedicar a você. Pretende demonstrar pra você que pode ser, sim, o amor que você sempre quis que ela ou ele fosse. E quer compartilhar os sentimentos com você. Por isso, quer se permitir a ter essa mudança na vida e quer, sim, voltar para os seus caminhos. É uma pessoa que entende que o momento é o melhor possível para as coisas acontecerem, já que já passou um tempinho. E essa pessoa entende que agora você já deve ter esquecido de algumas coisas ou está mais maleável e vai, sim, tá? Botar os planos em prática pra poder ter essa conversa com você, pra ver se vocês se acertam, pra vocês reconstruírem o sonho de vocês de ficarem juntos, de ter uma família, de ter uma estabilidade, de ter o sucesso que tanto ele ou ela acredita que vocês possam ter. Essa pessoa entende que vocês não estão juntos por algum algum vacilo que ela possa ter dado, sabe que foi o culpado ou a culpada, e agora essa pessoa quer fazer as coisas diferentes. Isso é muito digno da pessoa aceitar isso. Palavra premiada, gente, dignidade, tá? Então, isso é muito legal. Eu falei a segunda palavra já, hein? Muito legal que essa pessoa tenha tido esse choque de ordem, onde essa pessoa realmente resolveu perceber e valorizar você. Então, muitos de vocês vão ser surpreendidos com essa pessoa aí querendo conversar com você. Volta no canal pra você falar, tá? Que é muito importante. Se você acredita no que foi falado, fale, coloque nos comentários. Eu permito essa reconciliação, eu permito essa conversa, eu aceito essa conversa. Coloque nos comentários. Joga pro universo coisas boas. Se você acredita no que está sendo falado, coloque nos comentários, tá bom? Esse foi o diamante da cor roxa. Gratidão, espiritualidade. As tiragens estão bem bonitas, né, pessoal? Lembrando, não combinou com a sua realidade, participe da nossa promoção de eu respondo as cinco perguntinhas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de nove horas às dezoito horas de segunda sábado. Esse mês, todos os trabalhos estão em promoção, hein, gente? Todos os trabalhos. Viva Pai Ogum! Coloque o seu nome na corrente de oração pro Pai Ogum. Essa foi a opção do diamante, diamante roxo. Quero agradecer aí a inscrita do canal aí que mandou esses diamantes maravilhosos aí. A Cíntia Beatriz, lá do Paraná. Gratidão, Cíntia. A espiritualidade ajuda sempre, né? Gratidão aí. Vamos agora pra opção número quatro, o diamante da cor azul. Canal Enigma do Oriente é o canal da coruja, pessoal. Mentaliza aí a sua energia. Traz pra gente aí toda a sua energia e vamos ver qual o recado, qual a mensagem da pessoa que se afastou de você. Canal Enigma do Oriente, canal da coruja. Já falei as duas palavras premiadas. Quem juntar as três palavras premiadas vai ganhar suas cinco respostas. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, quem não deixar o like vai ficar solteiro até 2025. Brincadeira, pessoal. Vamos lá. Recado, mensagem de uma pessoa que se afastou de você. Canal Enigma do Oriente. É o canal da coruja. Traz pra cá a sua energia a sua energia. Traz? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Qual o recado dessa pessoa que se afastou de você. Vamos lá, pessoal. Diamante da cor azul deixa eu abrir minha água. quero mandar alô pra bruxa, minha amiga. Pessoal, pra você que escolheu o diamante aqui da diamante da cor azul, opção número quatro, qual o recado que essa pessoa se afastou de você gostaria de te mandar? Essa pessoa é uma pessoa que tem uma ferida no coração, tá? é uma pessoa que tá superando esses momentos difíceis aí pra poder demonstrar pra você ainda uma paixão. Essa pessoa essa pessoa entende que você não correspondeu tudo que ela ou ele queria de você. Houve um mal entendido e houve uma ruptura entre vocês. Só que essa pessoa ela entende que ela vai usar a sabedoria pra entender que, pessoal, ninguém ama como você ama. Todo mundo ama de uma forma diferente. Não existe pessoas que gostem da mesma forma. E muita gente não entende isso, tá? Quando a gente ama a gente cuida, a gente não manda na pessoa. Então a espiritualidade tá dizendo aqui o seguinte, houve um amadurecimento nessa pessoa assim como houve em você. Aqui essa pessoa entende que o ciclo natural das coisas é vocês ainda se encontrarem. Até porque existe lembranças, esse sentimento profundo entre vocês e a espiritualidade vai demonstrar pra você que vocês ainda vão ficar frente a frente. a justiça vai ser feita no caminho de vocês. Haverá esse momento ainda onde vocês vão ter a oportunidade de equilibrar as coisas, tá? Eu vejo aqui você que tá vendo esse vídeo tomando uma decisão, tá? que você pode ter essa pessoa ou não, vai depender de você. Mas a chance de estar frente a frente com essa pessoa você vai ter pra você tomar esse tipo de decisão ainda. E vou repetir, ambos estão mais maduros, ambos estão sentindo saudade um do outro e vejo que essa pessoa não vai desistir de você. Essa pessoa acredita ainda que você pode gostar dele ou dela, por isso vem te ofertando o amor, vem te demonstrando ainda que tem sentimentos por você. Aqui o que é falado é o seguinte, gente, se você quer essa pessoa você esqueça tudo o que deu errado, esqueça o passado, turbulento, tudo, pra que você possa ter. Se você não conseguir esquecer esse passado não adianta nem você dar a oportunidade. Muita gente erra porque quer a pessoa mas não esquece os probleminhas que aconteceram. aqui, gente, pra você ter essa pessoa tem que esquecer, enterrar o que passou. Entendeu? Finaliza aquela história antiga e reinicie uma nova história totalmente diferente. Oportunidade pra isso vocês vão ter, sentimento tem, desejo tem, vontade tem. Então, quando todos querem, basta você seguir o caminho mais provável o caminho mais lógico, quer deixar esse amor fluir, tá? Vem, encontro íntimo entre vocês aí, vem uma nova oportunidade de vocês estarem juntos. A espiritualidade está dizendo que você vai ter essa pessoa ao seu lado mais rápido do que você imagina. Só não esqueça de enterrar todo o passado e começar do zero, tá bom? a palavra que eu posso falar pra você é o seguinte, reconstrução. É a terceira palavra premiada. Canal Enigma do Oriente. Se não combinou com a sua realidade, participe da nossa promoção, aonde eu respondo as cinco perguntas por um valor simbólico. Gratidão a todos vocês, compartilha esse vídeo. E aí